Um sábado de festival de pênaltis na Premier League. No Etihad Stadium, o Manchester City bateu o Wolverhampton por 1 a 0, o gol marcado de pênalti por Raheem Sterling. Nessa partida, o brasileiro Ederson marcou o seu centésimo jogo sem sofrer gols com a camisa do Manchester City. Em Anfield, o Liverpool bateu o Aston Villa no reencontro de Steven Gerrard com a torcida dos Reds. Ele foi muito aplaudido no primeiro jogo de toda a sua vida jogando contra o Liverpool como treinador do Aston Villa. 1 a 0, vitória do Liverpool, 1 a 0, marcado por Salah, gol de pênalti. Em Stamford Bridge, o Chelsea bateu o Leeds United por 3 a 2. Dois gols de pênalti decidindo a partida, ambos marcados pelo brasileiro, ítalo-brasileiro Jorginho. E o último jogo do dia, o Manchester United bateu fora de casa o Nowitz, 1 a 0, gol marcado de pênalti por Cristiano Ronaldo. Real Madrid e Atlético de Madrid fazem neste domingo o primeiro derby da temporada no Campeonato Espanhol. Karim Benzema e Luiz Soares estão recuperados dos problemas musculares e vão para o jogo. O técnico Antielotti confirmou que Benzema irá jogar. Já Simeone não garantiu a titularidade de Soares. Se ele não estiver 100%, uma das alternativas para acompanhar Griezmann no ataque colchoneiro é o brasileiro Matheus Cunha. Vinícius Júnior, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol em novembro, foi elogiado por Simeone. O Vinícius vem trabalhando muito bem, está encontrando o gol, está encontrando um jogo muito vertical, muito dinâmico, tem um futuro e um presente muito, muito bom. Com sete desfalques, sendo quatro no ataque, o Barcelona vai tentar vencer o Osasuna neste domingo. O Barça de Chaves jogou cinco vezes e em três oportunidades passou em branco. No próximo jogo, o treinador não vai contar. Com Memphis Depay, que se machucou contra o Bayern de Munique e talvez só volte a jogar em 2022. Ansu Fati, que segue machucado, além dos já tradicionais desfalques de Brethwaite e também Agüero. Além disso, Sérgio Roberto, Jordi Alba e Pedri seguem fora do Barcelona.